Eu preciso te falar o que eu sinto, dói demais Só consigo te encontrar nos meus sonhos Eu preciso te falar o que eu sinto, dói demais Só consigo te encontrar nos meus sonhos Já não posso disfarçar, tá escrito no meu olhar Não aguento mais essa falta que você me faz Em cada beijo que lembro, em cada noite de paixão O teu silêncio ao vento, responde pro meu coração Eu tô querendo uma chance a mais, pra te provar que tem tudo a ver Que o nosso lance foi muito mais que um romance de TV Eu tô querendo uma chance a mais, pra te provar que tem tudo a ver Que só seu beijo me satisfaz Ainda amo você Ainda amo você Em cada beijo que lembro, em cada noite de paixão O teu silêncio ao vento, responde pro meu coração Eu tô querendo uma chance a mais, pra te provar que tem tudo a ver Que o nosso lance foi muito mais que um romance de TV Eu tô querendo uma chance a mais, pra te provar que tem tudo a ver Que só seu beijo me satisfaz Que só seu beijo me satisfaz Ainda amo você Eu tô querendo uma chance a mais, pra te provar que tem tudo a ver Que o nosso lance foi muito mais que um romance de TV Eu tô querendo uma chance a mais, pra te provar que tem tudo a ver Que só seu beijo me satisfaz Ainda amo você Ainda amo você